E aí galera, calma aí, calma aí, calma aí, que isso, cara, que isso, olha aqui que tá me ligando, olha aqui que tá me ligando, galera Eu tinha... Seja galera pessoal, eu sou o meu poder, hoje a gente vai aqui jogar a Patrulha Canina, só que olha aqui no meu celular galera Não, não é, não é horário normal galera, são exatamente... Ah galera, olha essa oração, olha que hora são exatamente 13h28 da manhã Vocês viram que é o horário do terror galera, pra quem não sabe, é o 13h30 da manhã Se você acorda é porque tem alguma coisa do mal te olhando Ou alguma coisa do mal te acordou, galera Então hoje eu decidi acordar, né, as três da manhã E vir jogar o jogo da Patrulha Caninha Que vocês me pediram muito Porque eu já assisti a Patrulha Caninha lá na Casa Abandonada E vocês pediram bastante Então hoje eu decidi voltar aqui mais jogando o jogo, galera Se vocês querem que eu volte lá na Casa Abandonada E procure a Patrulha Caninha na vida real, galera Se vocês quiserem, comenta agora Hashtag Patrulha Comenta só isso mesmo que eu vou saber E também deixa o like e se inscreve no canal Com o seu dedinho E assim você vai estar virando um felpudinho, galera Porque aqui tem os melhores vídeos de três horas da manhã Tem vários vídeos todos os dias Tipo, tem às onze, tem às seis E também tem vários shorts, tá bom? Enfim, já baixou o jogo aqui da Patrulha Caninha Mas eu acho que eu não tô muito à vontade Eu poderia muito bem desligar meu celular, né, galera Pra vocês, ó Tá vendo aqui, tá três e pouco, né Eu poderia muito desligar meu celular Pra ninguém mandar mensagem Mas calma, antes de eu vir aqui pro jogo Eu vou abrir meu Instagram Porque muitos de vocês estão me seguindo Então, galera, muito obrigado Já segue lá que eu vou mandar um salve aqui Pra algumas pessoas Que foram o Pedro Daniel O Fair Art, tá bom? A Jennifer Salves E Alves, desculpa O Thomas Tomalek A Cherish Chan E também o Ian Dornelis, tá bom? Um cheiro, um beijo pra todo mundo lá E pode entrar nesse joguinho, galera Patrulha Caninha Eu acho bem da hora O filme, né, e tal Os desenhos lá Mas na última vez que eu Acabei assistindo ele na casa do nada Eu já fiquei com muito medo E eu decidi Não assistir mais, né Agora decidi jogar É que é uma coisa que também me dá medo Ai, galera, só que Eu estou preparado Vamos lá, eu estou preparado É isso Ai, galera, acabou de pegar Eu tenho, tipo, um tutorialzinho Que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, tipo Ai, ai, ai Salvar o pássaro aqui, ó Olha lá Gire a roda, galera Meu, galera Esse aqui é da hora Mas Às vezes fica Ficam um negócio estranho, ó Eu consigo controlar o carrinho Esse aqui é o Chase Ó, tem umas duas caçadinhas de pássaro Pra consultar Beleza, beleza, beleza Eu vou lá Eu vou lá, tem que salvar Ó, a gente já está jogando Esse aqui é o Chase E a gente tem que, basicamente, o quê? A gente tem que, basicamente Ai, ai, controlar o Chase Pra salvar essas caçadinhas de pássaro O que é estranho, galera É que Ai, deixa eu ver aqui Como é que eu Calma aí, como é que eu te dirijo Opa, assim Beleza, beleza Beleza, aqui Ai, peguei, peguei, galera Ó, o que é estranho É que na última vez Que a gente assistiu, né O Chase lá E tal As patrulha canina Aconteceu uma coisa Muito, muito, muito Assustadora Lá na casa Só que hoje Estou aqui Às três da manhã Dentro da minha casa Espero que nada de ruim Realmente venha a acontecer Porque a gente está de boa A gente está aqui em casa Calma aí Calma aí, gente Isso tem barulho Calma aí, mas Isso tem barulho aqui Mano, isso aqui Tem alguma coisa aqui Atrás de mim Galera, tá Eu não sei o que aconteceu Mas Oxi Oxi, galera Que susto Eu escutei alguma coisa Deixa eu abrir esse balão aqui Mas eu escutei alguma coisa E quando eu olhei pro jogo Tinha alguma coisa Na tela do jogo Mas eu não consegui ver Eu acho que era o Chase Galera, mas acho que era o Chase Ai, galera Se você conseguiu ver Comenta pra mim O que você acha O que aconteceu Eu não consegui ver Porque A gente estava de costa Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Eu tenho que consertar o banco Ai, galera Já não gostei Aconteceu coisas estranhas Já, tipo Começou a acontecer Várias coisas estranhas Já não gostei disso Vocês viram, galera Já não gostei mesmo A gente está no farol Aqui da Patrulha Canina Beleza Essa é a parte mais da hora Mano, sério Comenta Mano, comenta muito Patrulha Canina Então é bom pra gente Caçar eles na vida real E vamos ver se a gente consegue Realmente encontrar eles Hum O furacão Passou pela fazenda Hum Galera, a gente tem uma missão A gente tem uma missão Pra fazer isso, tá bom A nossa missão é basicamente Salvar lá A fazenda Só que, galera Eu ainda estou tentando Tá, eu ainda estou tentando Lembrar o que tinha acontecido Aqui, galera Tá de boa Vamos lá Você gosta da Patrulha Canina O que eu devo fazer Eu devo Ah, estou controlando o Chase Tem que colocar as galinhas Pra dentro do corral Né, galera Ó, aqui Entra aqui Então vai lá A gente entrou mais uma Salvar essas Olha, galera A galeta de chapéu Que da hora Eu gostei Tem que falta só essa Só falta só essa Vai lá Bora, entra lá Entra lá Nossa, tem que entrar Isso, entra Beleza, a gente completou a missão Galera, o Chase é muito da hora, né Oxe, o que aconteceu? Oxe, o que aconteceu? Travar a tela do jogo Olha lá Meu, tipo Você viu que deu um embaçado na tela? Ai, eu não gostei disso não, mano É sério Eu não gostei disso A tela ficou meio zoada Até minha câmera também travou Isso nunca tinha acontecido antes Tá bom, tá bom Olha aqui, aquele Raider É o Wither Não sei como que é o nome dele Vai comentar aí os nomes das pessoas Tá bom? Dos personagens Porque eu não conheço muito bem, não Deixa eu ver A gente ganhou um incentivo de prêmio Que da hora Tá, galera Tem que brincar com a Sky, galera A Sky, se não me engano É aquele cachorrinho ali em cima Que eu acho que o Chase gosta, galera Será que se a gente encontrar o Chase A gente também vai encontrar a Sky Tipo, juntos Tipo, namorando, galera Na vida real Pensa É sério Eu quero muito que você comente Tipo Eu fudo É como eu comente agora A Patrulha Canina Pra gente ir lá Tipo, atrás Do Chase Da Sky De todo mundo Da Patrulha Canina Na vida real Pra gente encontrar Pra ver se eles realmente existem Tá bom? Ai, a gente vai ter que ir atrás Olha, eu consegui um anel Que da hora, galera De novo Eu escutei Olha, tá sentindo esse barulho Galera, tô escutando o mesmo barulho Galera, o que é isso? Foi nada Não foi nada, galera Passou alguma coisa ali na tela Galera, alguma coisa passou Subindo na tela Vocês viram Eu acho que era o Chase Galera, calma, calma Calma Eu tenho que jogar aqui Eu tenho que terminar essa missão Senão a gente não vai conseguir Passar Tá bom, beleza Vamos ali, vamos ali Galera, eu não gostei disso Vocês viram? É sério, mano Isso aqui foi impossível Eu vi alguma coisa passando Eu acho que foi o Chase Eu não gostei Eu não gostei disso Que susto, velho Que susto Vocês viram alguma coisa? Se vocês viram Comenta pra mim Qual foi o minuto que você viu Porque na hora Que eu tiver postado esse vídeo Eu vou assistir de novo É sério Ai, vocês viram, galera Eu já não gostei disso Eu já não gostei disso Calma, é Aqui no jogo Eu tenho uma menininha Que eu tenho que salvar ela O que eu tenho que fazer? Eu tenho a missão nova pra fazer Tem a gatinha aqui Eu vou fazer a missão da gatinha Beleza Ai, eu achei o filhotinho Da menina que tava perdido Mas calma Ele tá tendo me disfarçar, galera Calma aí Que isso? Que isso? Uh, uh Olha que tá me ligando Olha que tá me ligando É o Chase Mas lembra São 3h36 da manhã E eu e o Ryan Galera, o Chase tá me ligando aqui Chase Tá me ligando Eu atendo, eu atendo Tá Tá, tá, tá Olha o número dele, galera Eu vou tentar aqui Deixar um print pra você Até lá Mano Tá, tá Eu vou atender Eu vou atender, então Mano, comenta agora Hashtag Chase É sério Ele me ligou na hora que eu tava jogando No jogo dele Às 6h da manhã Por isso eu acho que o que tinha passado Foi o Chase É sério Tá, eu vou atender Eu vou atender, galera Eu vou atender Logo na hora que ele tá indo Pro farol Ai, tá, eu vou atender É Alô? Eu não vou avisar pra vocês, galera Alô? Que beleza Barulho de cachorro Você viu? Ai Alô? Alô? Tá, eu não tô escutando muita coisa, não Ó Tá, tá muito baixo Eu vou atender pra vocês Ó Que beleza Que beleza Desenhei, desenhei Calma aí Você Achou? O que galera Eu sou o Chase Eu sou o Chase Não, não, não Ele falou Sai, sai, sai Ele falou assim Eu sou o Chase Vamos brincar Eu vou apagar esse número agora Sério Eu vou tirar um print aqui Pra todo mundo que quiser ligar O número dele é Oxi O número dele é 666 666 666 Galera São 4 números 6 Você teria coragem de ligar? Tá, galera Eu não deveria ter atendido essa ligação Eu não deveria nem começar a jogar Ai Você viu? Olha, comigo Deixa eu tentar achar, galera Eu tirei um print Vou tentar achar a foto Que tava no perfil do Chase Porque Se vocês viram Era uma foto Ah Sumiu Galera, sumiu o print? Não, não Eu vou ter que achar Eu vou ter que achar Galera, de novo O Chase ligou pra mim Eu não acredito nisso Aqui Essa era a foto Olha lá Essa era a foto que o Chase ligou pra gente Olha o olho dele, galera Como que tava O olho de sangue Não Isso aqui não é real Não é possível de Galera, deixa muito like Comenta agora Hashtag Chase Pra ter continuação A gente vai lá na casa do nada E procura ele Na vida real Vai ter muitas, muitas partes Dessa série Da Patrônia Canina Mano, mas só se vocês quiserem Mesmo só se vocês deixarem Muito like, tá bom? É isso Eu vou ficando por aqui Eu vou embora Deixa like, inscreve no canal E tchau Hashtag Chase, galera Mas deixa que ele me ligou E tchau